Governo promove direito e maior deficiência, lirou-se educação cívica para estudantes de escola técnico vocacional, posto administrativo Jumalai. Diretor Nacional da Proteção na promoção da maior deficiência, Matheus da Silva, a atividade da educação cívica é o objetivo de promover direito e maior deficiência no setor de educação. Então, como a gente tem que fazer, a gente tem que fazer direto para participar da aula, depois a gente tem que fazer discriminação, estigmas, isso é um tratamento igual, então a gente tem que fazer a Constituição do artigo 16 ou artigo 21, depois a gente tem que fazer a política nacional, a gente tem que fazer a aprovação do Conselho de São Luís, e a gente tem que fazer a informação quando vai, plano ação nacional. E a Biba, diretor do Serviço Solidário e Social no Inclusão Covalema, a capítulo de assistência considera educação cívica importante para estudantes de escola, o que ele já tem direito no dever e maior deficiência, e não é que ele contribui para o desenvolvimento da escola. O Ministério criou uma política, assegura ter uma deficiência, e a implementação de uma economia e a linha de ministérios e a rede de política para a manutenção e a deficiência. O Ministério da Saudade e Social no Inclusão Covalema, tanto de escola, ICF Sub-Cira, o Altea, Jovem Cira, Grupo Silvio Social, a tutelar uma campanha muito deficiência. Enquanto diretor, Escola Secundária Técnico-Focacional Zuma Lain, Anus Barreto reconhece importância e sensibilização, também Escola Técnico-Focacional Zuma Lain. Resistir a estudante Nainem, a necessidade de conhecimentos e maior deficiência. Escola Secundária Técnico-Focacional Zuma Lain, e estudante ou alunos com deficiência, Nainem, e também visitar a democracia de Goiála, mas na rua, feita o Nainem. Então, aproveita que o Nainem seramos e em direto a tuver todas as informações relacionadas com a linha condição de marxilha e freta, caseração e a escola. Enquanto se sustentam a recuperação de Lima, Timor-Leste registra o número e maior deficiência quase a recuperação do recinto. O Ciclo-Valima, Carlinhos do Sorris, vai RTTL.